Talvez você chegou aqui palestrando com Deus Ele disse não aguenta mais este dilema seu Falou assim pra ele ouvir, eu quero ouvir a tua voz Falar comigo, Pai amado, me faz sentir-me do teu lado Não sei o que fazer, o que será de mim E Deus que é tão grande amigo, me trouxe pra falar contigo Esse dilema hoje vai ter fim O que está torto endireitará, caminho escabroso aprainará Quem está pra baixo ele levantará, porque ele é Deus, seu nome é Jeová O que ele faz não tem defeito, o que ele faz só sai perfeito Não tem dilema, nem problema, que um arranque do teu peito Ele te prova porque te ama e hoje por seu nome chama E diz assim meu filho, eu vou fazer Eu vou fazer terra tremer, eu vou fazer muro cair Eu vou fazer alguém chegar, eu vou fazer alguém sair Eu vou fazer alguém descer, eu vou fazer alguém subir Eu vou fazer porque quero te ver sorrir Espera um pouco mais, confia, eu sou capaz Te prometi, eu vou cumprir, não chores mais, estou aqui Dilema não, problema não, tristeza não, derrota não, fraqueza não, desânimo não Hoje de juta sou um leão, por ti lutei e já venci Tu és meu servo, te escolhi Nesta palestra hoje, filho, eu te ouvi O que está torto eu já endireitei Caminho escabroso eu aplainei Que está pra baixo, hoje levantei Porque sou Deus, sou grande, eu sou rei O que eu faço não tem defeito O que eu faço sai perfeito Não tem dilema, nem problema Que me arranque do teu peito Eu te provei porque te amo E hoje por seu nome chamo Tu és meu filho amado Vitória te dê Tu és meu filho amado Vitória te dê Tu és meu filho amado Vitória te dê 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 Obrigado.